Eduardo Costa acabou respondendo o Leonardo aí sobre uma possível troca com o Gustavo Lima, rapaz Entendo o que que tá acontecendo, roda a vinheta Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Aô, trimoneta, bom, eu sou o Milir Meito, você está aqui no canal TV, meu, o sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz, cê gosta desse trio maravilhoso Gustavo Lima, Eduardo Costa e Leonardo, já vai deixando o dedo no like, vão bater aí 10 mil likes neste vídeo E se inscreve no canal, vão bater aí 620 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram também que a gente posta muita coisa por lá também No meu, no TV, meu, o sertanejo e no da Juliana Bom, turma, cê sabe que o Projeto Cabaré é um dos principais aí no mercado sertanejo É sucesso em tudo que faz, né, eles fizeram, realizaram dois DVDs de muito sucesso Eles fizeram duas turnês, né, correndo o Brasil inteiro com esse projeto O Eduardo Costa e o Leonardo E é um projeto de muito sucesso Inclusive a live deles foi a mais assistida, né Todo mundo esperava o que aconteceu lá Fala besteira, porque isso acontece no show É isso que você espera no show de Eduardo Costa e Leonardo Muitas piadas, muitas coisas engraçadas E desse projeto também veio a Cachaça Cabaré Que tá sendo um sucesso de vendas aí Agora cê não ouve mais falar de outras cachaças Só Cabaré, Cabaré pra cá, Cabaré pra lá, Cabaré pra lá E a Cabaré está patrocinando todas as lives, rapaz Pelo amor de Deus, se você é dupla sertanejo e quiser Cabaré patrocinar a sua live Só entrar em contato com a Cabaré que eles patrocinam Então eles estão com marketing agressivo demais, assim Na Cachaça, eu acho isso muito massa A Cachaça Cabaré na quarentena cresceu demais Segundo a notícia do site R7 O Leonardo vai trocar o Eduardo Costa pelo Gustavo Lima Em uma parceria musical Após polêmica em live do Cabaré Leonardo começa a tocar novo projeto musical ao lado do embaixador E a prévia desse encontro será em uma live Segundo aqui, o R7 O Leonardo trocou aí o Eduardo Costa pelo Gustavo Lima O Eduardo Costa acabou respondendo essa notícia Que eu vou ler na íntegra aqui pra vocês Respondeu essa notícia, essa informação que foi dada no R7 E foi muito interessante a resposta do Eduardo Costa Antes eu vou ler a notícia aqui do R7 pra vocês Saia Eduardo Costa, entra Gustavo Lima Após polêmica e desavenças durante o projeto Cabaré Leonardo pode ganhar um novo projeto na música Gustavo Lima e Leonardo planejam realizar um espetáculo juntos Reunindo músicas sertanejas de raiz e novos sucessos Sim, o projeto é parecido com o Cabaré Que Leonardo fez ao lado de Eduardo Costa No entanto, após a polêmica live no início de maio Léo e Eduardo Costa não devem fazer mais nada juntos Pelo menos por enquanto O cantor já estaria fechando uma parceria com Gustavo Lima Um grande projeto que promete rodar o país em 2021 A prévia desse encontro deve rolar na próxima live do Embaixador O marido de André de Sassuíta pretende trazer Leonardo Como convidado especial de seu próximo show Que será transmitido na internet em junho Constrangido com as polêmicas de Eduardo Costa na live do Cabaré Leonardo não pretende fazer uma segunda apresentação ao lado do antigo parceiro O projeto musical com Gustavo Lima deve colocar um fim definitivo Na parceria de Leonardo e Eduardo Costa Porém, o que o Eduardo Costa acabou respondendo Não foi praticamente o que apareceu nesta notícia Eu tenho que agradecer aqui o Fernando Albuquerque Do Instagram Tô No Boteco Inclusive vão lá seguir um Instagram muito bom Ele tá fazendo a cobertura da maioria das lives Como nós também Um abraço pro Fernandão Ele gravou aí a live que o Eduardo Costa Falou sobre esta notícia E eu vou colocar aqui pra vocês na íntegra Deus só me deu o dom da produção do projeto Deus só me deu o repertório Mas isso é um projeto que eu montei com o público Com o povo, pro povo De presente pro povo Então o Cabaré não é um projeto nem meu e nem do Leonardo O Cabaré é um projeto do povo brasileiro Do povo que gosta de musertanejo Do povo que gosta da bagaceira Então que fique claro aí que nós somos Totalmente unidos aqui dentro Não existe nenhum tipo de Nem de possibilidade disso acontecer E vem aí uma próxima live do Cabaré Nós já estamos escolhendo a data aí Vamos ver quando vai ser E o fato do Leonardo fazer uma live com outros artistas Não me incomoda O Leonardo acho que vai fazer não só com O Leonardo vai fazer uma live também com o Amado Batista Pelo que eu já sei Já surgiu aí a possibilidade inclusive de fazer com o Christian Ralf Vai fazer com a galera aí Muitos artistas Fábio Júnior, Leonardo e Fábio Júnior Então não é Leonardo e Fábio Júnior Leonardo e Amado Batista que já estão certos aí Então o Leonardo vem aí fazendo live com a galera aí Vai ser top Então acho que vai bombar Eu acho que é isso que tem que fazer Tem que cantar Porque hoje nosso objetivo é cantar Não importa com quem Nós não estamos aqui em competição Para poder Para poder Ver quem canta com mais gente Não, nós estamos aqui para cantar gente E cantar pode ser que eu cante aqui em casa O Leonardo cante com o que ele quiser Nós somos uma dupla Somos parceiros Somos sócios Somos irmãos Mas não somos donos um da carreira do outro não Cada um faz o que gosta, o que quer E que se sente bem E eu acho que é isso que importa Eu só tenho que agradecer O meu escritório, a Talismã Eu só tenho que agradecer o Leonardo Por tudo que fez por mim Que faz por mim William, Fernanda Essas pessoas Eu já falei que eu acho que o Leonardo Tem que chamar os irmãos dele para cantar O Leonardo tem uma dupla de irmãos Que é o Carlos e Alessandro Que são dois irmãos Para mim é uma das maiores duplas Certamente desde o Brasil Já foi o Tiãozinho e Alessandro lá atrás Depois virou o Carlos e Alessandro Que eu acho que tem que ter O Leonardo tem que fazer uma live com esses meninos Para mostrar a eles aí Porque eu acho que o povo de hoje não conheceu Não tiveram que focar Vamos focar Porque a vida é boa demais E nós não estamos em competição Quem cria essas competições É a minha torta Para que todo mundo cante Vamos cantar Porque meu filho Se eu tenho que estar ruim Cantando Imagina se eu tivesse E eu desejo assim Todo, todo, todo Todo o sucesso do mundo É a minha vida E eu sou completamente Por tudo que ele representa Para mim E para o povo do Brasil inteiro Então Podem ter certeza que O que eu mais almejo Como fã Agora tirando a parte profissional E falando só como admirador Que eu mais desejo para ele É muito, muito sucesso Muita alegria Muito amor E muita paz Para que ele continue Ser esse cara que ele é Que chega e brilha Em todo lugar que vai E isso é uma coisa que Eu acho que os artistas Têm que se inspirar mesmo no Léo Porque esse é um brilho Que só ele tem Poucos artistas têm Eu acredito que é ele Ivete Sangalo Poucos artistas têm Esse tipo de brilho É um brilho É um dom Né? E eu acho que é isso É... Hoje Então assim Hoje O meu objetivo como Live, por exemplo É não fazer muitas Né? Eu quero fazer mais Eu quero fazer essa Vai ter essa do Cabaré Né? Que a gente está planejando aqui Quando vai ser Vai ser por agora Acredito mais um Um mês e pouco para frente Ela vai ter Já estamos só procurando local Com certeza deve ser São Paulo Né? É onde É... Vai ficar mais fácil Para todo mundo Né? É... Depois É... Devo fazer mais uma Né? Minha também É... A gente não sabe aí As programações total Mas deve ter Até final do ano Mais umas Mais umas Três lives do Cabaré Né? E... Pretendemos também Fazer uma live Cabaré e convidados Né? É... Chamar alguns amigos aí Que faz parte desse repertório Bruno Marrone É... Zezé de Camargo Luciano Chitãozinho Chiroró Essa turma aí Que faz parte do repertório Do Cabaré Chamar isso para cantar com a gente Fazer uma farra Brincar E zoar E... Tomar umas cachaça E... A minha live No dia 12 Vai ser uma live Bem, bem, bem Apaixonada Pode ter certeza Que é para o dia dos namorados Aquela live romântica É... Nesse dia Vou estar igual cantor de pizzaria Vou cantar para os outros comer Porque... Pô... Estou comendo ninguém É foda Mas vai ser maravilhoso É... Vai ser lindo E eu torço para que... Para que seja uma live linda Quero que vocês estejam lá comigo Porque... Mais do que uma live Para me engrandecer como artista É... É uma live para ajudar o povo de Brumadinho Esse povo que... Sofreu e ainda sofre Com essa tragédia Da Vale que aconteceu lá Desse... Né? Foi uma das maiores tragédias Dos últimos tempos do país Né? De morte De... Né? De corpos que ainda não são encontrados, né? E é isso que eu quero É... Através da minha música Poder... Poder... É... Ajudar e... E... Ajudar a levar alegria E arrecadar aí Dinheiro e doações Para que possamos... É... Dar uma vida melhor Para essas pessoas aí Alô, Thiago Carvalho Um beijo para você, meu irmão Tamo junto É nóis E... Tamo junto Só tenho que agradecer a vocês Vim aqui só para poder mandar esse beijo Falar da live minha Falar da live do Cabaré É... Falar da... Da Cachaça Cabaré Que é a... Hoje a gente Tem um projeto aí de... Também de... De... Hoje quem compra a Cachaça Cabaré Também está ajudando As instituições Porque a Cachaça Cabaré Hoje Ela é voltada Para poder ajudar as pessoas Né? Hoje é a cachaça mais... Que mais vende no Brasil Nenhuma cachaça Hoje se compara a ela É... Em nível de importação Hoje É... Tá para ser a cachaça Mais importada do planeta Né? É... É uma coisa que a gente começou brincando Junto com o Engenho do Antáparo E jamais imaginamos Que pudesse tomar essa proporção Virou-se a cachaça predileta De todo mundo Né? Todo mundo hoje Só toma Cabaré Né? Todo mundo hoje Só toma Cabaré Não existe mais Todo mundo tomando Cabaré Você não vê falar mais Em outra marca de cachaça Graças a Deus Né? Graças a Deus não Porque eu acho que tem que tomar todos Mas você saber que a gente Que através de uma brincadeira Que eu comecei em casa Né? Um treco que eu jamais almejei Jamais pensei que pudesse tomar Essa proporção toda Ainda surge marcas E a coisa explode De uma tal forma Que você não imagina E eu estou muito feliz De saber disso Cachaça Cabaré Hoje é a cachaça Mais vendida No mundo E mais do que isso A cachaça que mais ajuda o povo Porque ela faz parte De todas as lives Dos artistas sertanejos Que estão fazendo Em prol de ajudar o povo Né? A gente pode Muita gente fala mal ali Outro fala aqui Eu, Eduardo Costa Posso falar pra vocês Com todo amor Com todo carinho Sem falsa modéstia E também Sem me vangloriar Como artista Fique claro Eu fiz a maior live Do planeta, né? A maior live do planeta É uma live minha Junto com o Leonardo O nosso cabaré Né? Que é o Esse cabaré Que foi um sucesso Foram 35 milhões De televisão ligada Na mesma hora Né? Então Eu tenho o privilégio De ser o artista Mais visto Do mundo Em termos de live Né? Nenhum artista Conseguiu essa meta Até hoje E falei o tempo inteiro Que isso não é uma competição Né? E jamais vai ser Eu fico feliz Pra saber que Eu fico feliz De saber que As pessoas estavam ali Não só pra assistir uma live Mas pra poder ajudar Pra poder contribuir Né? E vocês podem ter certeza Que A minha live Eduardo Costa Ela vai ter Acho Acho não Com certeza Que ela vai ter Uma visualização Ainda maior Do que a live Do cabaré Pelo que a gente Tá esperando aqui Eu imagino Que ela deve ter Uns 7, 8 milhões De visualizações Ali Em tempo real Né? É rapaz Programado A nova live Do Eduardo Costa Né? Que vai ser Aí No dia dos namorados Se não me engano Vai ser dia 7 de junho Um dia depois Do meu aniversário Dia 6 Que vai ser a live Do Zé Neto Cristiano Rapaz Junto com o Guilherme Pelo amor de Deus Vai ser bom demais Então galera Já comenta aí O que vocês acham Sobre esta matéria E ó Tchau Obrigado Apertando um botãozinho Vermelho Fum Tchau